Pois se não, vai para o convite de Infantino ao Inter Miami para fazer parte do Mundial de Clubes 2025. É normal vermos a equipa que é host, a cidade host ou o país host de uma competição da FIFA ser convidado. Foi assim com toda a gente, mas foi assim com a Alemanha, com o Qatar, com todas as seleções que acolheram o Mundial. Achava que isto não ia acontecer com o Mundial de Clubes. Aconteceu, tudo bem, é uma regra que parece-me um bocadinho clara no modus operandi da FIFA. Por coincidência foi em Miami, por coincidência é lá que jogam o Messi e o Suárez e aquela malta toda. O estranho daquilo é que não é o campeão, não é o campeão do ano passado, não é o clube que vai ser campeão este ano, porque vai começar os playoffs de frontar da nada, é o clube que teve a melhor fase regular neste ano. Eles olharam para... Onde é que nós conseguimos? Sim. Se não houvesse nenhum critério, eles diziam assim, bem, saiu aqui num sorteio, a única equipa que joga de cor-de-rosa. Ah, o Inter Miami, parabéns. Eu digo-te uma coisa, eu preferia, sinceramente, eu preferia que o Infantino tivesse dito assim, olha, o Messi e o Ronaldo se calhar não vão ter mais nenhuma oportunidade de jogar este Mundial, nós, FIFA, por tudo o que eles deram ao futebol, queremos convidá-los. Eu preferia que assumissem do que fizessem os adeptos do futebol de blocos. Malta, não está a acontecer aqui nada, atrás de mim não está uma cortina, não está aqui uma estante com uma bola, são vocês que estão a imaginar tudo. Eles realmente são merecedores de estar neste Mundial porque fizeram... O que é que eles fizeram? A melhor equipa da América deste ano! Têm o melhor jogador de sempre. Pronto, tudo bem, é um critério que... Mas esse devia ser o critério, eles têm o melhor jogador de sempre, vamos convidá-los. E depois convidamos o Al Nasser também. Até porque o Messi não vai jogar mais nenhum. É isso, não tem posse. Depois olhas para clubes que realmente se calhar mereciam estar e não vão estar, e olhas para outros clubes que vão... Sei lá, um Botafogo que está nas meias-finais da Libertadores e que... Sim, mas o vencedor da Libertadores vai entrar. Ainda vai, ainda vai. É o único que falta. É o único que falta apurar, mas... Mas 31 foram apurados com mérito. 31 com mérito. Não foi convidado. E é um convidado, é assim também nos Mundiais de Seleções. É verdade, acho que neste Mundial de Clubes havia muito mais critérios para obtecer do que este... Nós vamos ter tempo a falar do Mundial de Clubes.